Fala aí galerinha, beleza? Aqui eu tô falando aqui com vocês, a MassaPTF e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou começar com vocês aqui, Brawl Stars. Bora começar uma partida, vou começar uma partida no novo modo, no modo combate que eu desbloqueei sozinho. Bora jogar, 10 jogadores encontrados, 10 barra 10 e vamos embora começar o game. Colete cubos de energia e caixa de inimigos para ficar mais forte. Aqui, essas caixinhas aqui. Vou atirar nelas. Atirei e atira o buco. Eu aprendi o nome dos coisinhas, agora eu tô ligado quem é quem. Ó, eu vou atacar aquela nita, eu vou atacar aquela nita. Perdeu. Já era, já era. Beleza, bu. Oxi. Que merda é isso aqui? Um cocô gigante. Ganhei. Puxa, eu ganhei. Sem matar. Matam duas pessoas, velho. Eu ganhei matando duas pessoas. Nossa, que bosta. Que alegria. Classe 5. Ok. 64 fichas, eu ganhei. Beleza. Bora abrir essa caixa, essa caixa brau. Ó, um novo boneco. Não, não, Marcelo. Isso não é um novo boneco. Isso é um cachorro. Não vou jogar com ele agora, então. Vamos pro próximo, pra próxima partida. Beleza, encontrou a partida. Beleza, cadabral, curte-se. A jura, eu pensei que era cadabral com si. Fala, fala, fala. Mata a minha cara. Boa. Não, eu morri, velho. A jura, eu pensei que você tinha deitado no chão para descansar. Ok. Bora jogar... Bora jogar outro modo. Não, outro modo não. A gente vai jogar o mesmo modo, mas só que outra partida. Isso. Nossa, que bosta. Vamos simbora, molecote. É nós na fita, nós que tá. Nós tá do bolo. E esse... O moleque que atira dinamite, vem passando a gente, a gente vai atuar tudo ele. Tá tudo de boa. Vamos simbora. Vamos simbora. Se inscreva no canal. 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 Deixa o like, compartilha esse vídeo em 1, 2, 3 e fui.